Sessão ordinária importante na noite desta segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E dentre os seus principais assuntos está aí o reajuste para os profissionais da educação e também aí para os técnicos de enfermagem na área da saúde, também esse reajuste a nível do salário básico da saúde. O vereador Tiago Bittencourt usou da tribuna hoje também falando com relação o que está acontecendo com o concurso público no município. Houveram diversos problemas em relação ao concurso público realizado agora no final de fevereiro. Desde a inscrição houveram inúmeros problemas, muitos candidatos com dificuldade de se inscrever, acesso ao site da empresa que estava realizando o concurso. Passamos para a prova e a prova veio com muitas questões, com duas ou mais questões corretas. Tivemos problemas em sala de aula, número de fiscais, pessoas que ficaram sem provas, celulares tocando durante a prova. Estava bem claro no edital que os celulares que tocassem, as pessoas perderiam a prova. E diversas regras desse concurso foram desrespeitadas. E a gente entende que um concurso público tem que ter muita seriedade. O prazo, só para você ter ideia, a população, o prazo para recurso de questões era até dia 29 de fevereiro. Até dia 22 eles estavam aceitando, tamanha foram os erros nas redações, na formulação das questões. Até dia 22 desse mês eles estavam aceitando ainda recurso. Então isso coloca a credibilidade desse concurso em cheque. E por isso nós pedimos à prefeitura que fosse reconsiderado. O concurso já deveria ter divulgado o resultado. Até então nós não tivemos nenhuma posição, só que adiaram o resultado. Então qual a credibilidade desse concurso? Eu acredito que nenhum. A gente pede para a prefeitura que reavalie essa situação e que cancele para não haver prejuízos à municipalidade e depois diversas ações judiciais colocando em xeque esse concurso. Então o melhor a se fazer nesse momento é realmente cancelar esse concurso e num futuro próximo realizar outro com outra empresa mais capaz, uma empresa mais eficiente nesse ponto. Presidente da Câmara, Rafael Govari, e hoje essa sessão ordinária, tivemos então aprovações e de aumentos salariais para o pessoal da educação e também técnicos da enfermagem. Um trabalho de articulação feito por esta casa, que teve o apoio do prefeito, vice-prefeito, secretários, com uma condução excelente dos servidores, da saúde, da educação, com educação, com coerência, com informação, trouxeram os números e tiveram o apoio de todos os vereadores desta casa. Então nós conseguimos e ficamos felizes em conceder esse reajuste salarial e em alguns casos um aumento porque eles merecem. Agora, Josué, por que é que o município de Canarana tem condições de dar esse aumento e esse reajuste? A gente sabe que boa parte da economia, não somente de Canarana, mas do Estado e do Brasil, vem do agronegócio. E já indo para o próximo assunto, nós aprovamos também um requerimento nesta sessão pedindo ao governador do Estado que retire as isenções fiscais das empresas, das multinacionais, que aderirem à moratória da soja. Nós também concordamos que toda produção de alimentos que vem de desmatamento ilegal tem que ser proibido. Mas o que é que essas empresas que aderiram a esse movimento estão fazendo? Eles estão boicotando a produção de alimentos em terras que foram desmatadas de forma legal, seguindo a legislação brasileira, que inclusive é a mais rígida do mundo. Então nós não podemos aceitar que essas empresas venham para cá, comprar a nossa produção para alimentar os países deles, tendo isenções fiscais e ao mesmo tempo eles promovam essa moratória. Porque se isso acontecer, a nossa produção vai diminuir, a arrecadação vai diminuir e sabe quem é que vai sofrer? O trabalhador. Inclusive o servidor público, porque os municípios não vão conseguir mais dar reajuste de RGA e nem sequer aumento salarial. Todos nós seremos impactados. A pessoa que ela não planta e que ela acha, não, isso aqui não interfere na minha vida, interfere no comércio. Se você é trabalhador no teu emprego, se você é servidor público na arrecadação municipal. Então nós fizemos esse requerimento juntamente com as 141 câmaras municipais aqui do estado de Mato Grosso, foi enviado para o governador Mauro Mendes ou será enviado para o governador Mauro Mendes. E nós acreditamos que medidas serão tomadas, porque não podemos aceitar essas empresas promovam esse tipo de moratório aqui no nosso estado. Outro assunto também importante é com relação ao profissional da saúde, que foi contratado agora também. Sim, um ginecops tetra, que é um profissional especialista, que foi contratado e começa a trabalhar amanhã. Nós sabemos que a demanda de saúde no nosso município, por conta do aumento populacional, está acontecendo. E existe sim uma dificuldade em você achar esses profissionais no mercado, porque aqueles que têm, eles estão nos grandes centros. Mas é um profissional que tem um histórico aqui em Canarana, então é muito mais fácil você trazê-lo de volta para cá. E a gente aqui quer parabenizar o secretário de Educação, o senhor Udailton, o prefeito Fábio, o vice-prefeito Wilson, porque essas especialidades, elas são necessárias. Hoje você, eu digo nós, que estamos aqui em Canarana, nós estamos longe dos grandes centros. Há 630 quilômetros de Cuiabá, há 750 quilômetros de Goiânia. Então não é fácil uma pessoa adoentada viajar tudo isso para você passar por um especialista. Lá na região sul, nos estados do sul e sudeste, você tem, talvez numa cidade pequena, não, mas há 5, 10, 15, 50 quilômetros no máximo, você tem ali acesso a hospitais maiores e especialistas aqui. Nós não temos isso. Então a vinda desses especialistas é essencial para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Veredora Márcia, então, essa noite é uma noite de grandes vitórias, especialmente na área da educação. Hoje nós aprovamos vários projetos, e dentre eles, dois projetos de grande importância, que é a valorização do funcionário público, né? O aumento do salário dos profissionais da educação, e também houve aqui um aumento dos profissionais técnicos da saúde, que é de grande relevância para esses profissionais, e que a Câmara, né? A Câmara em conjunto fez esse trabalho de conversar com o prefeito, secretário de educação, secretário de saúde, para que atendesse, então, as categorias que estavam aí há muito tempo reivindicando o aumento, e que hoje nós aprovamos esse aumento, e todos saíram felizes aqui da nossa sessão hoje. E dos projetos da vereadora? Projetos meus, aí nós temos algumas emendas, né, para vir esse ano, um milhão de reais do deputado Emanuelzinho, para a casa do idoso, né? E estamos aí vendo uma emenda aí com o deputado Nininho, e com a deputada Janaína, né? Aguardando aí as respostas deles, para ver o que é que nós vamos ter esse ano aí, para Canarana. O vereador Sone também é uma sessão hoje de muitas vitórias, né? Uma sessão muito importante, principalmente para os funcionários públicos da área da educação e também da saúde do nosso município. Uma luta muito antiga dos técnicos de enfermagem do nosso município, dos técnicos de laboratório, enfim, da classe da saúde, o que era um desejo antigo, né? A gente se lembra muito bem do saudoso Paulinho, né? Paulinho enfermeiro, que brigava muito para que isso acontecesse, e nós com diálogo, né, juntamente com alguns funcionários, procuramos o secretário de saúde do município, o qual nos deu total apoio, nós procuramos o prefeito municipal também, foi feito um estudo de viabilidade desse, o impacto financeiro desse projeto, o qual foi aprovado na noite de hoje com muita alegria. A gente pôde readequar alguns salários aí dessa classe, e também dar um reajuste necessário e importante para essa classe, que tanto trabalha, tanto luta pelo nosso município. Como também na área da educação, também foi feito os reajustes da equação salarial, do piso salarial, que tanto era cobrado por essa classe, que também trabalha muito, que educa nossos filhos, então, nesta noite, muito feliz em poder aprovar esses dois projetos, que é de muita, muita valia mesmo para o nosso município de Canarana. Foi falado aqui também de vários projetos, onde será dada também a ordem de serviço das ruas do bairro Nova Canarana, que ainda não são asfaltadas, que não são contempladas, ainda com denanagem e asfalto, nos próximos dias será dada a ordem de serviço. A população de Canarana aclamava muito por essa obra, a gente sabe da dificuldade, na época da chuva, é lama, é buracos, que causam transtornos a essa população, na época da seca, é poeira, que incomoda muito, atrapalha a questão da saúde da população, e se Deus quiser, nos próximos dias daremos início, então, a essa tão importante obra para o município de Canarana. Também ressaltei aqui a importância e a visita que nós fizemos na MT-020, que começou a obra de tapa, buracos na MT-020, e na sequência será feito o recapiamento, na sua totalidade, passando lá do Culuene, do Distrito Culuene, essa obra tão importante, a qual irá também contemplar as cabeceiras das pontes desses rios, Culuê 7 de Setembro, Canastra, também o Vanique, enfim, desses córregos aí que passam na MT-020 até o Distrito Culuene. Importante obra, nós estamos acompanhando, estamos em cima, vendo o andamento dessas obras, porque o município de Canarana, região do Vale do Araguaia, precisa muito dessa rodovia, então nós, como Câmara de Vereadores, acompanhando essas obras, tivemos também no início aí da obra dos trabalhos da Escola Pioneiros de Canarana, que será uma grande escola, uma grande obra aqui para o nosso município, nós estivemos acompanhando também, estamos de olho, trabalhando em prol do município de Canarana, essa cidade pujante, que se transforma a cada dia nos destaques do Estado de Mato Grosso e do Brasil. O vereador Sancler também participando hoje dessa sessão ordinária aqui da Câmara de Vereadores, e um dos principais assuntos da sua pessoa foi a caçação dos alvarás. Isso é um projeto ao qual, e a gente vindo da Segurança Pública, e hoje, estando aqui como presidente da Comissão de Segurança Pública, aqui da nossa Câmara Municipal, a comissão permanente que hoje nós temos aqui na Câmara, a gente, entendendo todo o contexto de tudo o que vem acontecendo, infelizmente, a gente vê essas possibilidades ocorrerem, e isso se torna uma concorrência desleal quando a gente fala para as questões empresariais. Então, temos empresas, eu digo o seguinte, no momento que acontecer de empresas que fizerem comercialização de objetos ilícitos, conseguidos de forma ilícita, através de roubo, de furtos, se isso for detectado, porque, obviamente, são produtos, independentemente do que for, são produtos que são adquiridos de forma, com um valor muito abaixo de mercado. Então, querendo ou não, isso torna uma competição, infelizmente, totalmente inadequada. E o comércio hoje já é difícil para os nossos empresários já combater todos os problemas que se tem em relação a tributos, as questões de salário do funcionário, todos os tributos que se tem hoje. Nós somos um país que se cobra de tudo, infelizmente, é um país que mais se tem tributos. E é uma forma de a gente ajudar com que as empresas que fizerem, que comprarem esses produtos ilícitos, que é a famosa receptação, a gente fazer com que essas empresas, elas paguem por isso. Então, a gente provindo da segurança pública e vendo que essa lacuna, ela existe hoje, às vezes, a pessoa e tudo é muito bem lembrado, que é o seguinte, isso tudo vai passar por um devido processo legal. Então, vai ser dado a oportunidade, como é constitucional, de que essas empresas, elas respondam. O devido processo legal é o quê? É você dar a condição deles poderem se justificar em relação ao que serão acusados. Então, a ampla defesa e o contraditório. Isso é constitucional. Então, assim, a gente, vendo que essa lacuna existe, principalmente nas áreas de interior, é que a gente vem com esse projeto para a gente tentar minimizar esse problema e fazer com que aqueles empresários, aqueles comerciantes, que de repente estejam cometendo esses atos, eles pensem duas vezes porque poderão ter seus alvarás caçados. Vereadora Bea Dourado, então, aí, nesta noite, também usando da tribuna e falando principalmente das obras que estão acontecendo, principalmente na Rua 3 de Maio e também a Lagoa Vermelha e adjacências. Estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos porque será assinada a ordem de serviço, pavimentação e drenagem ali dessas ruas, Lagoa Vermelha, 3 de Maio, Iucumã. Então, é uma luta de muitos anos já que a gente vem acompanhando o sofrimento daquele povo. E agora, o prefeito Fábio Farias, Wilson Biglini, com essa luta junto com a gente, que não é fácil, difícil até de se explicar, explicar para a população que está sofrendo ali há tanto tempo, que nós temos empenhado para que isso aconteça. Agora, com fé em Deus, irá sair. E eu estou muito feliz com isso. Feliz também em poder participar aí no fim de semana, semana passada, com a equipe lá no assentamento Guatapará, buscando viabilizar os títulos de terra para que aquela comunidade possa realmente ter os seus títulos definitivos para viabilizar os seus recursos, Pronaf e tudo mais. Então, estamos muito felizes. Também anunciei hoje que conseguimos, através do deputado Eugênio, uma farinheira que era o asseio daquele povo, uma farinheira para que eles possam trabalhar, realmente produzir a farinha lá, em grande escala, uma farinheira grande. E hoje, pela manhã, em reunião com o prefeito Fábio e o vice-vilso Biglinde, conseguimos o transporte para que trouxesse essa farinheira para o assentamento, que será para o assentamento. Então, nós queremos agradecer o empenho de todos aqui, da Câmara Municipal, do prefeito, do secretário Cleito, do secretário de Agricultura, pelo empenho, pela dedicação, com o nosso povo, com a nossa gente, buscando aí, realmente, fazer um trabalho de qualidade para o nosso povo. Fernando, então, do cartório eleitoral, usou também da tribuna hoje e falou sobre as eleições que vêm por aí. As eleições estão chegando, mas, primeiro, está chegando o prazo de fechamento de cadastro. E a gente está com campanhas para a conscientização das pessoas sobre a importância de se regularizar o título e fazer isso em tempo hábil até oito de maio, porque, após esse prazo, ou somente após cinco de novembro, teremos novamente essa chance. E quem está com o título cancelado corre o sério risco de ter seus direitos políticos e civis violados, como a suspensão do CPF, restrição de passaporte e de emissão de identidade. Tem muitos problemas com títulos cancelados? Muitos problemas. Como eu tinha dito na tribuna, existem mais de 1.500 títulos cancelados, aptos a restabelecer. E a gente calcula que muitas dessas pessoas ainda não sabem disso. Por isso, a campanha de conscientização para as pessoas irem ao quartório para verificarem essa situação, ver como está o título, ver como está a sua situação eleitoral. Repete para nós a data limite. 8 de maio de 2024 é a data de fechamento, onde, após essa data, não será aceita nenhum requerimento de inscrição, de revisão e nem de transferência. Hoje, em Canarana, aptos a votarem? 16 mil eleitores. É considerado um número bom? Como que o cartório vê esses números? É um número excelente e que cresce a cada dia, inclusive de forma, às vezes, até assusta a gente um pouco. Canarana tem crescido exponencialmente de uma forma que, como eu disse na tribuna, estamos fazendo 15, 20 transferências por dia, um número que a gente nunca tinha trabalhado antes. tchau, tchau, tchau. Obrigado.